Hey baby, tudo bom? Então, beleza, no vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal que eu tenho certeza que você vai amar. A mulher gosta de cuidar do cabelo, gosta de se cuidar e a gente vê muita, mas muita novidade e geralmente a gente quer comprar tudo. Você fica na dúvida de qual escolher, qual que é a escolha, são tantas indicações, tantos produtos bons. Então pensei aqui na minha cabeça como é que eu poderia ajudar você que tá com essa dúvida de qual produto que você vai escolher, né? Então, chegue em mim e vou começar porque a gente começa hoje já falando sobre hidratação. Simbora! Eu acho super bacana quando vocês vão comprar alguma coisa no mercado, na farmácia, em algum lugar e antes vai lá no Instagram, aqui ó, esse aqui é arroba paulaestinção oficial e me pergunta qual que você acha que eu devo comprar, esse ou aquele, qual a sua opinião, o que iria ser feito. Eu acho super bacana, eu fico muito feliz, muito grata por saber que vocês confiam mesmo, ó, aqui na minha opinião. E pensando nisso, hoje eu trouxe pra vocês dois Novex. Dois Novex que eu uso, que eu gosto muito e que eu tô sempre comentando lá nos meus stories do Instagram, na arroba paulaestinção oficial. E são eles, Novex Pretinho Nada Básico da Embeleze e Novex Soltinho da Embeleze. O Novex Pretinho Nada Básico da Embeleze é um creme de tratamento ultra profundo pra hidratar os seus cabelos pretos. E você que é anisada, pode ficar tranquila que esse creme foi feito e criado pensando em você. Ele tem óleo de amaranto e extrato de pérola negra, pra deixar seus cabelos bem brilhantes. O Novex Pretinho Nada Básico foi feito pra quem ama cabelo preto, liso e super tratado. Sua fórmula torna de amaranto e extrato de pérola negra, vai trazer muito mais brilho, força, crescimento para os fios e deixar ainda você mais fascinante. Amei! Já o Novex Soltinho da Embeleze, ele contém panthenol, proteína de quinoa e óleo de coco. Uma hidratação top, seus cabelos soltos e definidos. Novex Soltinho, sou mais eu. Atitude, personalidade e muita juventude. Assim é você e assim são os meus cabelos. Soltinho é a família que chegou para deixar os seus cabelos como você quiser. Como esse jeito de ser é só seu, o jeito de viver, acreditar e poder dizer, eu sou mais eu. Os dois Novex tem recomendação de tempo de 3 minutos, porém, se você tá com cabelo muito, muito desidratado, você pode deixar até 10 minutinhos, ok? Agora, vamos começar a aplicar no cabelo para começar essa batalha. Quem será que ganha? Então, vamos começar aplicando aí o Novex Pretinho Nada Básico. Olha que potência que tem nesse creme. E ele tem a característica preta, porém, ele não tinge os fios, tá? Quem for loura, quem tiver o cabelo claro, eu sugiro que faça a prova de teste antes de utilizar. Mas, o fabricante informa que ele não tinge os fios. Então, realmente, a minha blusa não ficou manchada e nem nada. E conforme eu vou aplicando ele na mão, eu vou vendo que ele vai ficando branquinho, o que é muito interessante. Agora, eu vou aplicar aí o Soutin, que é uma máscara de característica branca, com um cheirinho maravilhoso de boneca, gente. Eu amo esse cheiro de boneca. Eu sou muito drag. Eu gosto desse cheiro doce. Eu fico louca. E ele também se espalha muito bem nos fios. Olha só como é que é fácil para aplicar no cabelo. Eu gosto muito de hidratação, assim. Eu acho que facilita muito a aplicação. Pode ser feita com muito mais facilidade. Principalmente se você, como eu, usa unhas postiças, né? Depois que eu apliquei cada uma em seu devido lugar, eu esperei aí 3 minutos de ação. Para que a gente pudesse ver o resultado delas duas no meu cabelo. Então, vamos agora. Vamos lá ver o resultado. E você aí do outro lado, quero que deixe tua opinião, hein? Ah, eu já fiz a minha aplicação. Deixei o cabelo secando naturalmente. Tá ali na base do ventilador. Porque aqui no Rio de Janeiro não tem como ficar sem o ventilador. E eu vou começar a falar para vocês a minha opinião. O que é que eu achei? Todos os dois Novex. Tanto o pretinho nada básico, quanto o soltinho. Eu amo, amo utilizar. Sendo que cada um dá um efeito no cabelo. Como vocês podem ver agora. Mas uma coisa que eles fazem igualmente é hidratação. Eles realmente hidratam muito bem o cabelo. Daqui eu passei o pretinho nada básico. Olha o cabelo como ele tá com aquele efeito bem mais liso, né? Efeito mais assim, chapado. Do jeitinho que a gente gosta. O brilho, olha esse brilho. E muito, muito hidratado. O cheirinho é maravilhoso. Nesse lado aqui eu passei o Novex soltinho. E dá pra ver que o meu cabelo tá um pouco mais volumoso que esse lado aqui. Isso acontece porque o Novex pretinho nada básico tem óleo de amaranto. E o óleo de amaranto pesa um pouquinho dos fios. Isso é super normal. E também dá aquele efeito mais chapado. Aquele efeito mais lisono. Que toda a Enesada gosta. Já o soltinho ele tem óleo de coco. O óleo de coco ele entra muito nos fios. E por isso o efeito do óleo de coco quando ele é 100% vegetal. Ele tem esse efeito mais leve, tá ok? O efeito das duas máscaras são diferentes no cabelo. Porém quando você passa a mão assim ó, no cabelo, você percebe que a hidratação está igualzinha. A maciez também está igualzinha. Ambos nessa parte são exatamente iguais. Eu particularmente amo os dois, amo os dois. Porque eles cumprem o que eles prometem. No quesito hidratação e maciez eles são exatamente iguais. Então agora eu quero saber de você. Qual efeito você prefere? Novex pretinho nada básico da Embeleze. Ou Novex soltinho da Embeleze. Me conta aqui embaixo nos comentários. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui.